Olá pessoal, veja neste vídeo os famosos que têm filhos gays e lésbicas. Se você for novo no canal, se inscreva e deixe seu like. Agora sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva e deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo e comente embaixo para eu saber o que você achou do vídeo. Até o próximo. Tchau!